O mirou, cruzou, levantou na boca do gol, tentou o Flaco Lopes, vai sair o gol, bateu! Lindo, 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 lindo! Lindo! Gol! Gol! Lacho de Flaco Lopes para o Palmeiras! Lindo, lindo, o Caio Paulista cruzou na medida antes da bola, caiu, ele dominou o chapelo ao zagueiro, a bola cai de 100 pulos, ele pega ela no ar, o goleiro Gustavo toca na bola do meio do gol, mas o chute foi muito forte, há 50 segundos de jogo, há 50 segundos de jogo, o Palmeiras abre o jogo, esse é o Palmeiras, esse é o verde, é o verde dourado de conquista, Flaco Lopes, um golaço, um golaço, um golaço, um golaço! Gol! Com a emoção maior do futebol, e essa é a emoção, Flaco Lopes, essa é a emoção, Flaco Lopes, que você proporciona à torcida do Verdão, 50 segundos de jogo, 1x0, o Palmeiras, o detalhe até o Soler, que pintura, que golaço, Soler! O time do Palmeiras tenta descer para a direita, vem para o toque, ele para o Estevam, e a jogada soltou para Marcos Rocha, vem para o cruzamento, vai sair o gol para a batida! Felipe Anderson, gol! Do Palmeiras, Felipe Anderson! Na jogada do Estevam Pé na direita, ele ganha bom lance, passa o Marcos Rocha, ele rola para o Marcos Rocha, ele dá meia lua no zagueiro com o corpo, a bola cruzada para trás, no pé direito do Felipe Anderson, cruzamento rasteiro, ele sem marcação nenhuma na linha da pequena área, complementa para o fundo da rede, para fazer o segundo gol do Palmeiras no jogo, Palmeiras 2, Criciúma 0, Felipe Anderson, Felipe Anderson, gol em emoção maior do futebol, e essa emoção que você proporciona à torcida no Verdão! Vem Palmeiras com o Estevam, dobilho pelo setor de esquerda, que é para o ataque, pedala em cima da marcação, leva para a linha de fundo, vai para o cruzamento, toque do zagueiro, contra! gol do Palmeiras! Riu para o Estevam, Estevam Domineiro, que a cabeça bate, cruzado, vai tirar de perna, de joelho, o zagueiro do Criciúma, e mete contra o goleiro, o Tobias, que havia brigado no lance anterior, com o goleiro Everton, o cruzamento do Estevam, aí o Tobias mete o joelho na pequena área, na bola, a bola entra no fundo da rede, para fazer o gol contra o Tibero Palmeiras, numa jogada bonita de Rios, Estevam, Estevam balançou em cima do zagueiro, levou para a linha de fundo, o talento nato do nosso futebol do Brasil, esse menino Estevam, e ele, 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 Figueiredo faz contra, agora Palmeiras 3, Criciúma 0, menos de 20 de bola rolando, 18 de bola rolando, no primeiro tempo, Solera. O Flaco Lopes abriu a jogada na esquerda, vai sair o quarto, Estevam rolou para trás, bateu, Estevam! Gol! O do Palmeiras! Estevam! 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 Estevam, o menino de ouro do Verdão! Na jogada que começou no campo de defesa com ele, ele lança para o Flaco Lopes, o Flaco Lopes passa, corta, gira a jogada, abriu para o Felipe Anderson, que rola para trás da marca do pênalti, Estevam vem, bate, certinho no contapé do goleiro, no contrapé do goleiro, o goleiro vai para o campo de esquerda, vai para o campo de direito, o Palmeiras faz o quarto gol, Palmeiras 4, Criciúma 0, gol em emoção maior do futebol, e essa emoção, Estevam, essa emoção que você proporciona a torre do Ciro no Verdão, Palmeiras 4 a 0, detalhe até 1. Se posiciona para a cobrança, novamente ele falta, novamente é falta, para o time do Palmeiras bateu, se posiciona para a cobrança, vem para a bola, recolhe no campo de ataque, se posiciona Veiga, Veiga para bater falta, para o time do verde, se posiciona, quem sabe, o quinto gol, capricha Veiga, vai partir Rafael Veiga, bateu! Lindo, 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 lindo! Gol! Laço do Veiga! Porque eles foram os jogadores do time do Criciúma e bate sobre eles, a bola faz a curva, passa pelos jogadores do Criciúma e vai na bochecha, ela vai na bochecha, na bochecha esquerda da rede para morrer no fundo, no gol, o Palmeiras faz 5 a 0 no time do Criciúma, humilhando, massacrando o Criciúma, Veiga, Veiga, Rafael Veiga, gol em emoção maior do futebol, e assim você é o Rafael Veiga, que você proporciona a torcida no verdão!